e aí galera beleza tudo certo a gente veio aqui para falar hoje porque a gente não tá gravando vídeo isso aí a gente não tá gravando o vídeo porque a gente não tá tendo tempo e o computador meu também não tá ajudando muito pois é nosso computador não tá muito amigável esses dias e se alguém quiser patrocinar a gente o computador aí o certo é colocar um vídeo no canal um dia sim um dia não e dele vlogs todo dia só que não tem como porque não dá pra editar esse dele vlog de agora que vocês estão vendo ele vai demorar mais ou menos no computador umas quatro horas seis horas para renderizar aí não dá para caprichar nos vídeos porque a gente tem pouco tempo para gravar porque senão demora muito muito pra editar e para renderizar e nós planos para o canal galera é trazer novidades exemplo vídeos sobre filmes vídeos sobre receitas para abranger tudo é a gente vai porque tem muito canal exemplo canais que a gente gosta para caramba com cozinha para dois é um canal top muito top quem não conhece vai estar na descrição assista porque é muito bom eles fazem vídeo de cozinha de comida receita super rápida exatamente e a gente não vai copiar deles porque a gente fazer diferente só que vai ter comida também nosso canal porque a gente vai abrangir vários produtos nós precisamos de ferramentas e de vocês galera do youtube que acompanha a gente aí esse só foi o primeiro dele de vlog se esse vlog for ao ar o melhor dele vlog for ao ar é porque o computador cooperou curtir curta aí galera porque se dá trabalho para fazer cortar para mim dá trabalho para fazer dá trabalho para renderizar cortar para mim e é isso aí galera muito obrigado por ter acompanhado o nosso daily vlog diário claro que é diário porque é um daily vlog e eu tô dando meio para o lugar que você fica a câmera é isso aí galera muito obrigado por vocês estarem assistindo e lembrando que esse é só o primeiro vai ter muito vai ter muito mais tchau